TV Sudeste, Esporte Local, é aqui! O William também está por aqui, o zagueiro experiente, o William. Festa de confraternização, mas você não vai dar mole aí nas águas não, né, William? O time de Bonizaras veio, trouxe um time forte, e eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil. O time deles também é muito bom, então nosso time não vai jogar para perder, né? Temos que jogar para ganhar, jogar sério com lealdade. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo.